Você está no canal Tiago Linux, trazendo paz e luz na sua vida. Oi pessoal, meu nome é Tiago e aqui eu falo do canal Tiago Linux. Eu vim gravar esse vídeo aqui em resposta a alguns comentários que eu recebi aqui bem interessantes a respeito de alguns vídeos que eu tenho postado. E resolvi gravar, porque eu acredito que vai acrescentar na vida das pessoas. Aliás, quem tiver dúvidas e uma questão que queira saber a minha opinião, meu ponto de vista a respeito de determinado assunto, do que aconteceu na sua vida, enfim, pode mandar um e-mail para mim, canaltiaguinhos.com E aí eu aproveito, gravo um vídeo comentando, sem citar nome, sem citar nada. Mas é bom, porque é um tipo de comentário, né, é um tipo de situação que pode ajudar outras pessoas também, né. Então, vamos aqui de maneira objetiva, né. Eu não deixei separado, eu estou olhando aqui o meu plano de comentários, né. Teve um comentário aqui que disse assim, eu vou ler o nome porque está público aqui no meu canal, está aqui logo aqui embaixo, então eu não vejo problema nenhum falar o nome, o ID aqui, né. Você disse tudo, passei quatro anos com uma pessoa e foi exatamente isso, nos mínimos detalhes que aconteceu. Eram muitos elogios e falsos amigos e parentes dela. Então, do nada começamos a parar de nos entender, nos separamos de vez. É, existe muita inveja, entendeu. Infelizmente, o relacionamento, né, ele deve ser protegido a todo custo, né. Ele deve ser vivido ali entre o parceiro e sua parceira, tá. Com o mínimo contato possível de acesso à vida pessoal do casal perante as outras pessoas, né. Principalmente família, pai, mãe, entendeu. Infelizmente, né, quando um casal, né, que é bem sucedido, né, começa a crescer e evoluir e as pessoas estão vendo, né, as pessoas em geral não ficam felizes com o crescimento das outras. As outras pessoas gostam de ter controle e aí gera inveja, manipulações, pra que esse canal se separe mesmo. Isso acontece a todo momento. Então, já sabendo disso, né, a minha sugestão, né, que realmente, quando tiver um relacionamento, que seja o mais preservado possível da sanidade, não que o casal não tenha que ter amizade, contato social, não é nada disso. É que a vida do casal deve ser preservada ao máximo. E até mesmo as felicidades e tal devem ser cultivadas apenas um com o outro, pra que não possa despertar, né, inveja, nenhum sentimento negativo das pessoas que estão vendo, tá bom. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui em outro comentário. Teu aqui comentário do UVB. Cara, tu deu um ensino completo sobre o verdadeiro perdão em 10 minutos. Pedir perdão pra Deus pouco custa. É difícil perdoar quem falha contra nós. É disso que Deus quer de nós. É, o UVB, o que acontece? O ato do perdão não é um ato sentimental. Tipo assim, ah, vou sentir um sentimento de perdão. Se vier, tudo bem, né. Até bom, às vezes, quando eu ver um sentimento, porque lava a nossa alma e tal, faz bem. Mas tem gente, né, não tô dizendo que seja o seu caso, mas tem gente que pensa que tem que ter um sentimento, não. Perdão é um ato racional, né. E somente quem tem a coragem, quem tem a intenção de pedir perdão, é quem justamente tem o espírito do evangelho, o espírito de Deus sendo manifestado dentro de si mesmo. Tá bom? Então, perdoar sempre, perdoar você em primeiro lugar, perdoar tudo, perdoar todos. E outra coisa, perdão, pedir perdão, não quer dizer que você, vou repetir o que eu já falei no vídeo lá anterior, não quer dizer que você vai voltar a tomar café com a pessoa, né. Chupar um picolé, vai voltar os dois na mesma coisa, seja uma amizade, um casal, não. Pedir perdão é apenas você se livrar, você se, como é que eu posso dizer, se livrar desse peso. Você se acertou, se acertou com o seu irmão, legal, tá tudo transparente, essa pessoa não me deve mais nada, tá tudo certo. E você deixa a pessoa aí, você segue o seu caminho. Então, você tá lavado, né, e remido aí pelo sangue do cordeiro, tá bom? Perdão, perdão é uma das coisas mais libertadoras que tem. A tua vida, sem perdão, tua vida não vai pra frente financeira, começa a dar tudo errado. Você não sabe, você entra numa melancolia, uma tristeza, uma depressão absurda, você não sabe, você põe muita força. E por mais que você coloque tudo em forno, põe muita força, às vezes você usa a lei de atração e nada acontece, parece que nunca te enche, porque tá faltando perdão. Entendeu? Às vezes tá faltando perdoar pai, mãe, enfim. E perdoar a si mesmo, em primeiro lugar, entendeu? E perdoar as outras pessoas, né? Por isso que o perdão é libertador, né? Quando eu aprendi essa lei do perdão, a minha vida realmente começou a decolar em todos os sentidos, né? O perdão é primordial, principalmente o perdão e o amor próprio, né? E, aliás, é partindo do perdão a si mesmo que você tenha a força e a energia de perdoar ao teu próximo. Vamos lá!